Tudo bem com você? Nós vamos mostrar agora, no pequeno vídeo, a reação da torcida do Santos na Vila Belmiro no dia de ontem, no jogo entre Santos e Curitiba. Nós fizemos um vídeo, tá aqui ou aqui, mostrando que antes do jogo, um dia antes, dois dias antes, a torcida jovem do Santos fez uma nota e publicou no Facebook, na página do Facebook, da organização, repudiando a presença do Bolsonaro no jogo. O Bolsonaro tem a mania demagógica de vestir camisetas dos times brasileiros e aparecer nas redes sociais e por onde vai. Ele, na realidade, parece, eu não sei, que torce para o Palmeiras, mas usa a camiseta de diversos times para enrolar os incaldos. E a torcida jovem do Santos, é claro, não aceitou esse tipo de coisa e fez uma nota muito bem feita. Repito, nós mostramos aqui no canal. Agora, nós vamos mostrar o resultado da visita do atual presidente da República ao Templo Sagrado da Vila Belmiro. É um estádio que tem muita história. Para quem ama o futebol, conhece muito bem a história da Vila Belmiro. Então, nós vamos mostrar aqui agora. Por favor, dê o like, dê o gostei aqui no nosso vídeo. Ajude a gente. Bolsonaro vai à Vila Belmiro e é xingado em couro pela torcida presidente, cuja agenda é repleta de lazer diante de um país empobrecido, foi cercado pelo habitual secto de bajuladores e de extremistas, mas recebeu vaias e insultos das arquibancadas. Aqui o vídeo que a gente quer mostrar para você. Então, está aí. Se você gostou, dê o gostei, por favor, escreva teu comentário, compartilhe o Bolsonaro sendo recebido com xingamentos e vaias no Templo Sagrado da Vila Belmiro em Santos. Um abraço, muito obrigado, até o próximo vídeo.